Hoje é o último dia para solicitar a isenção na taxa do Enem 2019. Os candidatos não isentos deverão pagar uma taxa de R$ 85,00 para realizar a prova, valor R$ 3,00 mais caro que no ano passado. A solicitação deve ser feita por meio do site do Exame, que é o enem.inep.gov.br. Mas fique atento, nem todos têm o direito ao benefício. Para solicitar, o estudante deve se encaixar em algum destes grupos. Tem que estar no último ano do ensino médio e estudar a rede pública de ensino. Estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública ou na rede privada, na condição de bolsista, e que comprovem a renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, também têm direito. Estudantes cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que declarem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, também podem pedir o benefício. O resultado de quem foi contemplado com a isenção estará disponível a partir do dia 17 deste mês. Quem for contemplado deve se lembrar que não está automaticamente escrito no Enem. A inscrição na prova é um processo realizado à parte. Os candidatos que pediram a isenção na edição passada do exame foram contemplados, mas não compareceram em nenhum dos dois dias das provas, deverão obrigatoriamente justificar a ausência, caso queiram pedir o benefício novamente. A justificativa deve ser feita até hoje e deverá ser comprovada por meio de documentos oficiais que atestem o motivo da falta. Caso a justificativa não seja aceita, o candidato precisará pagar a taxa do Enem deste ano.